1, 2, 3 Quando acabo o dia, choro por dentro Eu lembro quando a gente ia pro mar Ia pro mar, quando chega a noite Lembro do tempo que a gente costumava viajar No pensamento e os egris que a gente ouvia Em mim tudo era alegria Eu me sentia bem quando estava com você Meu bem, meu erro foi te perder Por isso eu vou surfar pra esquecer Eu vou flutuar nas ondas do mar Pra relaxar, vou surfar pra esquecer Eu vou flutuar nas ondas do mar Soímos juntos, choramos também Teus olhos verdes me esvaziam transpirar Não sei se mentiu Só sei que acreditei No motivo que fez você me deixar Como são amigos Nunca imaginei Que um dia a gente fosse se amar Pra mim você foi, foi, foi Presente de dia Poderoso dia Mas ele foi sem mesmo eu esperar Por isso eu vou surfar Pra esquecer Eu vou flutuar Nas ondas do mar Vou surfar pra esquecer Eu vou flutuar Pra esquecer Nas ondas do mar Vou surfar pra esquecer Eu vou flutuar Nas ondas do mar Vou surfar pra esquecer Eu vou flutuar Eu vou flutuar Nas ondas do mar Nas ondas do mar